Santoni, será que ele passou por aqui? Eu não sei nem, quem sabe é o delegado Oi, 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 tá sentindo, oi? Por uma caatinga, ele tá aqui pra baixo Tô sentindo, tô sentindo uma caatinga ruim Tô sentindo uma caatinga ruim, vai Afora na caatinga Ei, ali, ali, ali Você tá na carreira Tá vendo, Santoni? Tô vendo Oi, nós vamos fazer carreira, nós já pega ele de surpresa, viu? E sustenta Para, para Para, para São Tonio Para, São Tonio Para, para Vão alantar, vão pegar logo É pra cagar Pega ele, vamos dar o quanto Pega, pega Pega, para a caatinga Para, para, para Pega, Neladão Pega, pega, esse daí aí dentro Deixa matar, matar, matar Vai! Volta agora! Metó, tá colado! Eu não vejo a delegada! Eu não vejo a delegada! Mestre, eu não vejo a cabeça de touro! Mestre, eu não vejo a cabeça de touro! Mora! Vamos ver se pega! Vai lá ligeiro! Mora! Espera aí! Os caras estão aqui para trás! Sai! Pega por mim! Rebando de covarde! Rebando de covarde! Pega o outro! Rebando de covarde! É delegado do Estado! Agora aqui é delegado! Não sabia que ele pegava! Não sabia que ele pegava! Não sabia que ele pegava! Rebando de covarde! Rebando de covarde! Rebando de covarde sem vergonha! Não sabe! Delegado fuleira! Rebando de covarde safado! Rebando de covarde! Rebando de covarde! Cachorro sem vergonha! Mas eu tô calado delegado! Rebando de covarde! Mas menino! Um negócio desse! Uma luta dessas quatro é não tomar banho! Eu não tomo banho! Isso é um homem lindo! Isso não vai ser bom, senhor Antônio! Ele não vai quer tomar! É um barrão! Agora não sou dele não! Agora não consegue ele! Esse açude eu tô vendo, a água tá bem limpinha! Vamos tomar um banho! Viu? Então vambora! Chega pra cá! Tira essas botas! Caminharia logo com os teus pés! Já tá com bem uns quinze dias que você não toma banho! Mameda um banho agora! E aqui é bom porque não tem ninguém olhando! Viu? Chega pra cá! Bota logo os teus pés aqui! Caminharia ainda! Fica aí! Pera ainda! Aê! Vai tá fedendo até a chulé esses pés! Ah! Com bem quinze dias que não tomou banho! Caridade! Eita florzinho meu irmão! Esse pé! Esse pé parece que tá... Já tá com quinze dias que não tomou banho direito! Eita! Eita! Agora você toma banho! Tira logo essa roupa! Pode tomar banho! Vai tirar a roupa meu irmão! Não demore não a via logo! É! Até que enfim! Até que enfim! Esse daqui tá bem limpinho! E esse outro também! Olha! Aqui! Tô dizendo! Ele quer um grude da mulher! Um negócio desse! Ó! Já tá bom! Agora tira a roupa pra nós tomar banho! Enquanto não vem gente aqui! Ainda bem que não tem ninguém! Vai tomar banho de roupa! Por que você nunca tirou essa roupa na minha frente? Mas você já pensou um negócio? Aí vai tomar banho com roupa mesmo! Vai! 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 Pode tirar! Só basta tirar a parte de cima! Tira a parte de cima! Tira a parte de cima! Vamos tomar banho de roupa mesmo! Vou tomar banho de roupa mesmo! É! Tira a parte de rato! não quer ir não? vamos, vamos, vamos vamos se embora bora, leve ele bora, leve ele bora, bora tá chegando bora, bora segura bora bora é que nem boda, não pode ver água não segura 4 homens 5 corno 5 corno 5 não seu mané 10 com vocês bora 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 chega é bando de corno eu to aqui na paixão se eu correr eu aqui bora deixa ele ver 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 a cabeça a cabeça nunca vi o chão puxa ae a caquinha não ae agora melhorou mais do céu sufriu com essa cabeça ae agora tem melhor coisinha é muito perdido mesmo pra mim tomar banho agora precisa desse trabalho todo e eu tomo banho que queira que não tem não também agora eu faço é assim que ela é assim oi ae 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 oi 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 uma ae oi 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 não Não dá, não dá! Ae! Ae! Veste uma, rapaz! Veste! Veste! Fica aí, chebão! Cuma aqui fora, rapaz!